O plano de modernização do Estado é um mais profundo conjunto de medidas de nossa história. E mais do que uma ação para sair da crise, trata-se de uma escolha que o Rio Grande deve fazer. Entre continuar com o velho Estado, que não tem mais capacidade de atender o cidadão, ou construir um novo Estado, onde a população tenha acesso a serviços públicos de qualidade, especialmente em segurança, educação, saúde, infraestrutura e na área social. Chegar lá não será um trabalho fácil. Exigirá sacrifícios de todos os poderes, órgãos, corporações, sindicatos, setores empresariais, enfim, de toda a sociedade. Mas somente com a aprovação das medidas pela Assembleia Legislativa, o Rio Grande do Sul pode voltar a ter esperança. A esperança de construir um novo Estado. A esperança de construir um novo futuro. Todos já percebem que o Estado vive a maior crise financeira de toda a sua história. Chegamos a um ponto sem precedentes. Só que a crise não é de hoje. Na verdade, é uma situação que se arrasta e se agrava há mais de quatro décadas. O Estado gastou mais do que arrecadou em 39 dos últimos 46 anos. E nessa conta, quem mais perdeu foi a população. Mas por que então o Estado não faliu até hoje? Havia diversos paliativos para driblar a crise. Empréstimos, privatizações, venda de patrimônio, saques do caixa único e saques dos depósitos judiciais. Na verdade, era como financiar o saldo negativo com o limite do cheque especial. Agora, todas essas alternativas já não são mais suficientes. Desde o início da atual gestão, o governo do Estado implementou fortes medidas para enfrentar a crise através do ajuste fiscal. As principais ações adotadas foram redução de secretarias, CCs, gastos com diárias, passagens e consultorias, a lei de responsabilidade fiscal estadual, a nova lei de regime de previdência, a renegociação da dívida do Estado junto à União. Mas a crise econômica nacional, que já era grave em 2015, piora em 2016. Por conta da recessão, o Estado perdeu mais de 3 bilhões de reais em arrecadação. As dificuldades aumentam e o Estado chega ao limite da insolvência. Se a atual estrutura e as mesmas regras forem mantidas, o déficit em 2018 será de quase 9 bilhões de reais. Em outras palavras, não haverá dinheiro nem para pagar servidores, nem para prestar os serviços públicos que todos precisam. Depois de um extenso e criterioso estudo, o governo apresenta aos gaúchos o plano de modernização do Estado. Um conjunto de medidas inadiáveis para levar o Rio Grande do Sul a um novo patamar. E o primeiro passo para chegar lá é reconhecer a realidade. Estamos em um estado de calamidade financeira, uma situação emergencial que exige mudanças drásticas. A proposta de modernização do Estado é a mais profunda já realizada por um governo no Rio Grande do Sul e envolve três grandes áreas. A estrutura administrativa, as regras do serviço público e medidas de ajuste fiscal. Para diminuir a estrutura do Estado, o governo propõe a redução de 20 para 17 secretarias, a extinção de nove das 19 fundações e mudanças em duas das sete autarquias. Além disso, o governo encaminha a emenda constitucional para possibilitar a federalização ou privatização de três companhias estatais das 11 em que o Estado é acionista. Uma delas será extinta. As regras do serviço público precisam ser revistas para se adequarem à realidade do Estado. Para isso, o governo propõe mudanças em diversos aspectos na relação com o funcionalismo, como a licença classista, a licença prêmio, as vantagens temporais, as alíquotas previdenciárias, o teto de pagamento, entre outros. Além disso, um amplo conjunto de mudanças na área da segurança visa manter os policiais militares por mais tempo na ativa e também aumentar o efetivo nas ruas. Também será necessário avançar no ajuste fiscal para buscar o equilíbrio das finanças públicas. As medidas propostas envolvem um novo modelo de repasse aos demais poderes, baseado na arrecadação real, a revisão dos benefícios fiscais para empresas, a mudança da data do ICMS da indústria e o novo calendário de pagamento da folha e do 13º salário dos servidores. Os detalhes de todas as medidas propostas estão no site novoestado.rs.gov.br, com os números que mostram de forma transparente a necessidade urgente das mudanças. Plano de Modernização A esperança de construir um novo Estado A esperança de construir um novo futuro Governo do Estado Todos pelo Rio Grande Todos pelo Rio Grande